Então, salve, salve, galera do canal Estilo Dub, começando mais um vídeo, mano, nós deu azar. De hoje, o hotel tá com a levada estragada e nós tá aqui, ó, só nas escadinhas. É isso aí, tudo pronto. Vamos ver se eu como alguma coisinha ali, um sanduíche e partiu. Barra de estilo Dub, né? Sei que quando eu chegar lá o pau já vai tá quebrando no 12. Mas é isso aí, vamos pra cima, vamos com tudo, vai dar certo, marcha. E aí, moleque, vai tocar, ligado, tem que limpar, tá bom? Pai, vai dar certo. Eu só vou te dar certo. Eu vou te dar certo. Eu vou te dar certo. O nível do jogo, mais uma vez, foi elevado. A Estilo Duny faz parte da nova era do Sol Prontinho. E estamos aqui para provar seu sonho. O mundo pode até tentar nos parar, mas nossa força e sonhos ninguém será capaz de tirar. Novas fases se iniciam e vocês são parte disso. Comemorem, gritem, divirtam-se. Aqui a alegria impera e nossa festa é regada a uma energia que contagia. Então, vamos agitar de verdade essa parada? Vou usar uma frase que marcou tempos passados, onde o som era apenas um sonho. Estilo Duny. Aqui ou você dança ou o Gravit balança. Não quero nenhum mais. Ou Gravit ou mais. Passa pela lei. Vem com a Estilo Duny. É só graveira top. Estilo Duny. 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 DJ Henrique Gomes. DJ Nitrox. Vai começar. Olá, sejam todos bem-vindos. Vocês estão preparados. Se sim, levante as mãos. Estilo Duny. Música Eu não quero arrumar mais confusão Vocês estão prontos pra uma experiência única e inesquecível? Então chega mais, porque vocês estão prestes a sentir Os graves e os beats mais pesados da atualidade É o DJ Henrique Gomes, caralho, etc É o brabo de Brasília, tudo e tudo Controle suas emoções Mas curta essa sensação Ele, que por onde passa a queixa sua barba A partir de agora, um brabo de Brasília no comando É isso mesmo Um brabo É o DJ Henrique Gomes Atenção a começar a sentida da bola do Anor É o que é que baga a chave do Corona DJ Henrique Gomes O papai chegou O papai chegou Por favor Eu só queria que eu bagasse tudo Eu gosto de suspense Deixar tudo, eu não escuto Vocês são fodas Então vai Com vocês E pra vocês MCC4 MCC4 A voz do Eletrofunk É Vamos aqui, vamos minha família de uma aí Só quem tá muito feliz Vambora, vambora, vambora Vem que vem Vamos aqui A casa joga a mão pra cima e faz barulho Porque hoje nós vamos amanhecer aqui nessa porra Na moral E é o seguinte Só quem gosta muito de revoada Abre a boca e dá o brindão Vem 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 Então é isso aí Depois da revoada Tamo aqui Domingão Descendo os carros Pronto pra próxima Pronto pra próxima Foi bom? Fala demais Não pode ser pior não Se pior Só ser no outro Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Para com isso Pai Ó o menino Ele já tem De nada Pode dar um trelo Pode frear e esperar Tá bom Tá bom Para com isso Tu assusta o bicho Ele solta o pé da Hebrae Vai ver onde é que teu carro Vai parar Então é isso aí Mais uma balada estilo dub Finalizada Já é já A batata não é jogo Final de tarde de domingo Já foi feito muita coisa hoje Agora é descer os carros Faz a gente embora Vamos que vamos É isso aí Assim Faz a gente Há gente Há gente Então é isso aí, domingão, vambora. Vamos lá, um Red Bullzinho aqui, eu gosto desse Red Bull vermelho, velho. Machando que é. Aí é o palco, já já troco uma ideia com vocês. Acelerar aqui. Então é isso aí, galera. Tô em Brasília, traquezinha na rodagem. Mano, ontem eu fui embora do evento, deixei a traque lá, voltei hoje e ela não tá tocando grave. Aí não sei o que foi não, porque o carro tava de boa. Já vou passar direto ali no Janta pra gente ver se a gente consegue descobrir o que é agora. Pra amanhã de manhã já arrumar, porque amanhã tem evento na Santa Maria e a gente precisa dar traque. Então é isso aí, vamos que vamos. Agradecer todo mundo de UNAI pela recepção. E já já, já já eu termino o vídeo pra vocês. Deixa eu ver aí se eu desculpo qual que é o problema da traque. E aí a gente já passa essa informação. Chegamos ontem. Já vimos lá o problema da traque. Não arrumou ontem, mas hoje o Janta já arrumou. O carro já deve estar na loja gravando. Que hoje tem evento na Santa Maria. E é isso aí. UNAI, muito obrigado pela recepção. O evento foi show. Mais uma baladinha em estilo dub. Finalizada. Próximo final de semana agora. Balada em estilo dub em Goianésia, dia 10 de setembro. Campeonato Brasileiro de Sonho Rebaixado em Uruaçu. No domingo, dia 11. Fechou? Então é isso aí. Tamo junto. Espero que tenham gostado do rolê. Espero que tenham gostado do vídeo. Ih, tô cansado. Mas vamos voltar aos trabalhos que hoje tem mais. Então clica no gostei. Se inscreve no canal. Tamo junto. Deixa aquele seu comentário aí. E vem com a Estilo Dub que é só na vida top. Como eu quiser, pra onde eu quiser. Eu fiz o corre do verdinho que ela é.